Olá, eu sou Renato Cinco, candidato a vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu queria declarar o meu apoio ao nosso candidato a prefeito de Niterói, o companheiro Flávio Serafini. Eu conheço o Flávio há muitos anos, nós fomos parceiros do movimento estudantil, e ele é sociólogo como eu. E compreende que o principal papel de um prefeito de uma cidade é garantir os direitos da população. Direito à educação e saúde pública de qualidade, direito ao transporte público eficiente e também à moradia digna. Eu acompanhei de perto as lutas do PSOL em Niterói nos últimos anos, assim como no Rio de Janeiro. Hoje em Niterói, em várias cidades do Brasil, nós lutamos contra o modelo de cidade-mercadoria. Aquele modelo de cidade onde o prefeito vira uma espécie de gerentão buscando oportunidades de negócios para a especulação imobiliária e para os seus financiadores de campanha. Eu tenho certeza que a candidatura do Flávio representa as principais lutas dos movimentos sociais e dos moradores de Niterói, e o mais importante, que a candidatura do Flávio representa a construção de uma perspectiva de participação popular nas decisões da Prefeitura. Em outubro, vote Flávio Serafine, 50.